E finalmente uma notícia boa para os beneficiários do INSS sobre o pagamento de um 14º salário agora nessa sexta-feira. Eu vou trazer aqui uma notícia relacionada também diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muita gente vai ficar feliz, muitas pessoas já estavam me perguntando sobre isso, sobre o cadastro para receber o 14º salário. Você já tinha informação dessas notícias? Então me acompanha aqui nesse vídeo até o final, muitas pessoas vão poder receber esse valor do 14º salário do INSS já nessa sexta-feira. E olha só, eu estou com uma notícia aqui já direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma notícia quentíssima de última hora para você ficar sabendo de todo esse assunto. Então está imperdível a live de hoje, me acompanha aqui, muito prazer. Olá, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui conhecido sempre como o embaixador dos aposentados. Se você é uma pessoa que gosta de boas informações, quer sempre estar atento às últimas novidades do INSS, já chega aqui nesse canal e faça parte dessa família, você também é a maior família de aposentados e pensionistas do Brasil aqui na João Financeira TV. Então já que viu que tem notícia boa, tem notícia direta do Lula, já aperta o botão do like aí pra tramar, pra chamar essa positividade pra você, pra sua família também, inclusive seu nome vai aparecer aqui na tela, você que está apertando o like, eu vou trazer a notícia em primeiríssima mão aqui pra você sobre o cadastro e o recebimento de um 14º salário do INSS 2023 nessa sexta-feira agora, tá chegando, tá pertinho aí, então não perde mesmo, gente. Então, e aqui no comentário você coloca agora que já estamos ao vivo sempre a todo o Brasil, qual a cidade e qual a sua região que você acompanha aqui no nosso canal, se você é novo ou nova, já faz tempo que você está aqui no nosso canal, eu sempre estou acompanhando, gosto quando você coloca os comentários, inclusive aparece aqui na tela os seus comentários também no nosso telão virtual, de onde você está falando, e olha só, essa notícia aqui merece ser compartilhada também, eu quero ouvir a opinião de vocês agora já, nós vamos falar sobre o cadastro, qual é o passo a passo pra você receber, inclusive a gente já vai preparar pra vocês aqui o link daqui a pouco pra vocês fazerem o cadastro, já vou deixar disponível na sequência, vou explicar os passos que você vai ter que preencher, que são muito básicos, não precisa pagar nada, cadastro gratuito pra vocês poderem receber valores aqui, e vai ter muita gente feliz, muita gente que quer receber esse dinheirinho aí de um décimo quarto salário, vão ser várias as pessoas que vão poder receber, e vamos pra essa notícia aí, principal já relacionada ao INSS, relacionada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vamos ver se a produção já tem aí essa matéria pra colocar na tela, olha o que tá aparecendo aí gente, o governo Lula escolhe para comandar o INSS um político do PSD investigado em escândalo no Rio de Janeiro gente, olha isso aqui, o que que você acha disso, eu vou contar sobre isso aqui, nós vamos falar do décimo quarto, mas manifesta a sua opinião, vai ser importante que você comente, olha só, Glauco André Vamburg, que assumirá de forma interina, é servidor do INSS que em dois mil e vinte e dois, esteve em frente a fundação Leão, décimo terceiro, entidade de assistência social vinculada ao governo do Rio de Janeiro, então o que que tem aí, o que que o governo Lula fez agora, ele escolheu para comandar o INSS esse político que foi ligado ao PSD no ano passado e presidiu uma entidade pública envolvida em escândalos de corrupção e má gestão e hoje ainda é investigado em um inquérito civil, trata-se de Glauco André Vamburg, que é o servidor do INSS, esteve à frente dessa fundação aí e foi vinculada ao governo do Rio de Janeiro, assumirá a presidência do INSS de forma interina. No governo de Jair Bolsonaro, o INSS enfrentou uma crise permanente com o crescimento acelerado da fila, queixas constantes de demora para análise de benefícios e denúncias de benefícios recusados de forma indevida. O que que você acha disso gente, será que agora vai mudar com o Glauco na presidência do INSS e o que que você acha aí sobre os serviços do INSS, qual a sua opinião, qual a sua nota aí para os serviços do INSS de 0 a 10, coloca a sua opinião, vamos falar agora do décimo quarto salário, vamos deixar tudo muito claro com as informações aqui agora, daqui a pouco eu vou botar na tela também as informações para vocês fazerem o cadastro já para receber, nessa sexta-feira agora, o décimo quarto salário, um décimo quarto salário, que vão ser várias as pessoas que vão receber, eu vou explicar aqui no canal agora como que funciona, mas você precisa entender ainda mais a fundo, afinal, algumas pessoas realmente ainda nem sabem sobre o décimo quarto salário, o que que é isso, quais os valores que vai pagar, como é que vai funcionar daqui para frente, é o próprio INSS que vai pagar tudo isso, é o governo que está pagando, prestem muita atenção aqui, quando se fala de décimo quarto salário, o projeto principal é o 4367-2020, o autor desse projeto é o deputado federal Pompeu de Matos, aqui do Rio Grande do Sul, já teve inúmeras vezes aqui no canal, posso considerar ele como um amigo pessoal, converso semanalmente com ele aqui também no WhatsApp e buscar notícias diretas da fonte faz toda a diferença, esse projeto ele encontra-se aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família e aprovado também na Comissão de Finanças e Tributação, o que que aconteceu nesse projeto aí, teve várias mudanças na questão de valores, para o INSS, para o projeto tem uma limitação de até dois salários mínimos, isso significaria se você recebe um salário, receberá um salário de décimo quarto salário, dois salários receberá até dois salários mínimos, essa é a limitação que diz para o INSS, porém a gente quer saber agora como é que eu faço para receber, esse projeto ele continua tramitando na Câmara dos Deputados, vai ter que passar ainda no Senado e o Presidente Lula tem que assinar, mas então João, como é que você que está aí do outro lado pode receber um décimo quarto salário, como é que as pessoas vão ter acesso a isso e ter algumas regras para receber, esse décimo quarto vai ser pago agora nessa sexta-feira, vai ser garantido para algumas pessoas que estiverem ao vivo aqui no canal, então a primeira regra agora é estar ao vivo no nosso canal da João Financeira nessa sexta-feira às 10 horas da manhã, já se programa aí para assistir o vídeo e você vai precisar fazer um cadastro e a gente está colocando aqui as regras que são muito simples, você vai precisar ter compartilhado essa live de hoje, depois não esquece, compartilhe essa live, você precisa apertar o botão do like e se você quer receber é só colocar no comentário eu quero, então os passos são, compartilhe essa live, pode ser no seu grupo do WhatsApp, no seu Facebook, é onde você estiver assistindo, tem que ter compartilhado, senão não recebe o valor, ok? O like que é muito simples, é só você apertar o joinha que aparece na sua tela aí, claro tem que estar inscrito aqui no canal, já olha se o botão está ativado já do inscrever-se, ativa o sininho das notificações e comenta que eu quero, todo mundo tem que estar comentando quando eu quero, então você vai clicar nesse link que vai estar disponibilizado do Live Premiada, vai fazer um cadastro muito simples, você vai colocar o seu nome, o seu número do WhatsApp e o seu e-mail, no caso se você não tem o seu, pode ser de um neto, de um sobrinho, o e-mail que você tiver acesso aí, quem não tem e-mail deixa em branco o e-mail, mas é importante que tenha para nós conseguir entrar em contato. Na sexta-feira vai ser o sorteio, vai ser várias as pessoas e o valor gente, vai ser uma surpresa, só quem tiver ao vivo vai saber, mas eu digo para você que vale a pena estar no nosso canal, gente, vale a pena estar aqui, então compartilhe essa live aí e eu espero você nessa sexta-feira às 10 da manhã para receber o pila, o capim do 14º da sua conta, já comenta aí quem é que quer, que Deus abençoe vocês e eu encontro você na sexta com muita sorte para você e para sua família.